...me de novo. Eu quero que você seja um jogador que você é. Você vê quando eu faço uma mulher assim, não é? Razzle Dippin' toda a noite. Ei, você não pode estar passando aqui, não é? Ô, louco, tem um monte de nego aqui, rapaz. Eu achei que era só dois, só fiô. Agora fudeu. 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 Guardando as compras do mês, mano? Eita porra. Daí sim, queria estar com grana pra poder fazer compra. Fudeu. 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 . Fica essa ideia, filho Cadê, filho? Quem que é o próximo? Nossa, tá aqui Eu não tô enxergando onde tá os caras Vou pegar minha Meu cano duplo aqui Vocês caras vão ver que é bom pra tosse Aqui, ó Safado Rápido, rápido, rápido Vou dar um jeito nessa vela Lazarenta Vai ser agora Vamos ver se você gosta Você gosta de um pouquinho aqui, ó Seu safado Oh, bom Achei que ia pegar nele Não pegou? Ah, assim tem graça Ah, agora pegou Daí sim, hein Ficando duplo Vamos resolver a vida do que a gente tiver ali Chefe, ó Aqui não tem erro Aqui não tem erro Olha aí Nossa, foi pro saco a cabecinha do safado, cara? Caralho, mano Nem sabia que dá pra fazer isso aqui Não sei se vocês quiserem me matar Ah, aqui, ó Os geysers aqui Tá certo Caminhada tá aqui, ó Tem um geyser aqui Outros geysers aqui, ó Deve ser perto dessas pedrinhas O lugar que eu quero Humilhou os caras Os lobinhos Achei, caralho Ah, mas os lobos são chatos pra caralho, velho Ah, cara Como... Minha garganta tá seca Vamos lá Cadê o mapa? Certeza, pô O mapa tinha falado que era aqui Numa pedra alta Cadê? Aqui, ó Lá, ó Duas arvorezinhas, pá Tá na corcundinha do lado da arvorezinha menor Larvorezinha menor Tá do outro lado Beleza Então Nada pra... Aqui, pá Vamos nadar aqui Sobe Aqui, ó Aqui, ó Achei, apareceu aqui já Examinar a rocha Aí, pô Achei um tesouro, pô Quanto que é Pô, tudo isso é sofrimento por duas barras de ouro, hein Cês tão ouvindo O que nós temos que fazer? Agora, onde eu ouvi isso antes? Então, onde nós vamos? Ó, o cavalo dele aguenta correr, hein Ah, o cavalo dele aguenta correr, hein Ah, matou um monte de lar Matou um monte de corno, cara Eles precisam saber onde nós estamos agora Então, nós vamos para o sul? Sim Hã? Um... 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 Sim, sim, sim Não tenho certeza de ser o melhor no fogo Bem, olhamos uma olhada Ei, eu vejo algo lá Você vê? Alguém no fogo lá Ele foi chato Não, não é nem chato que eu quero trocar Já errou no que eu quero Esse aqui que eu quero Parece que o trabalho chegou aqui antes de nós Hum, está no campo apenas atrás Claro Vamos preparar para o negócio Qualquer problema? Fique em primeiro debate em segundo Eu vou procurar por causa disso A sobrevivência é por causa disso Desculpe de falar Você está acostumado Vambora Estou cuidando Estou cuidando Comida Estou cuidando Estou cuidando Estou cuidando Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vem lá Você está bem? Alemão Estou cuidando Estou cuidando Alemão? Putz Não Agora vá embora Vá fora Vá fora Vá, precisamos de terra Vá fora Vá fora Vá fora Vá fora Quem eles foram? Os homens, na última noite Bem, onde eles foram levados? Eles não sabem o nosso negócio Eu nem falo deles Duas palavras Você não é tão duro e duro como tudo Vá fora Vá fora A garota estava indo assim Vamos ver se podemos pegar uma trilha Eu vejo uma trilha apenas em frente Sim, é isso Vá fora Vá fora Vamos O que está acontecendo com você? O que você quer dizer? Você só vai enviar a mulher e a filha E a filha Vá fora Arthur Nós queremos um homem Nós temos os Pankertons Vá fora Vá fora Vá fora Nós devemos ir para a camp Vá fora Vá fora Vá fora Vá fora Isso não é como você está Bem Talvez você não me conhece Como você acha que você acha Vá fora Vá fora Vai fora Vá fora Muito bem Vá fora É que eles derrotaram Vá fora Vá fora Vá fora O cara errada lá. Nós deveríamos ter mudado aí, se você me perguntar. Espere, deixa eu ver isso. Continua, por aqui. Então você disse... Os mestres me disseram que eles mataram Mac. Dizem isso em frente de você. Ah, esse garoto, vai ser difícil para ele. Sim, mas ele tem mais pessoas procurando por ele que a maioria dos restos de nós tínhamos crescendo. John disse que estava indo para a cozinha para coletar o dinheiro para aqueles filhos. Ah, que sonho! Você está indo a qualquer lugar perto da cidade agora. Ah, ele pensou que ele poderá entrar e sair. Ele está indo a qualquer lugar. Ah, que beleza! 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 Você foi difícil, garoto! O pessoal que está colaborando, acho. Você foi difícil, cara! Onde está esse cara? Ah, eu não sei. Mas você sabe algo? Esse é um lugar melhor de campo do que lá atrás. É muito mais fácil de defender. Talvez. Parece que é o nosso fã, Charles. Rápido, corte ele para fora e vamos sair daqui. Rápido, corte ele para fora. O que estamos fazendo? Isso não é mesmo a nossa... Tem mais, nego? Cara, tem mesmo? Tem mais ainda, ô louco! De onde está brotando tanto nego assim? Ah não, acabou. Tá bom. Falei, carai, mas de onde está vindo tanto nego assim? Os caras estão... O cara falando demais, hein? Ai, Shai... Ai, Shai... Eu acho assim... Segue eu aí no... Na Twitch, irmão. Tá assistindo a live. Obrigadão aí. Jané... Janinvi... Janinvi? Também, eu acho. Segue eu aí também, mano. No Twitch aí. Obrigado por estar assistindo a live. Vamo pra sua família, filho. Vamo pra sua família. Vamo pra sua família. Vamo pra sua família. Obrigado por sua ajuda. Então, eu posso ir comigo? O que você fez com esses caras? O que você fez com esses caras? Esses caras lá atrás, porquê eles te levaram? O dinheiro? O dinheiro? Minha família é a sua família. Eles querem descobertar. Como alguém veio mesmo com eles? Você me levou para minha família? Muito obrigado. Como você encontrou eles? Olha... Desculpe, amigo. Eu não posso falar inglês. Sim. Ah, o cavalo é bom, mano. Mas também demorei para pegar esse cavalo aqui, mano. Esse cavalo puro sangue, mano. Pensa num cavalo difícil de pegar. Cavalo... Cavalo me jogou umas quatro, cinco vezes no chão. Eu consegui domar ele. Pô, mano. Viajei na maionese. Estou seguindo a linha vermelha ali, mano. Eu só segui o pontinho amarelo. Viajei. O carinha vai chegar antes de mim, lá. Corta caminho por aqui. Olha, tem um negocinho aqui. Olha que da hora. Deixa eu ver esse lugar aqui. Vem aqui mesmo. Chegamos. Aqui eles estão. Meu Deus. Meu Deus. Andreas, eu falei que você se fosse doido. Meu nome é assim. Meu beijo, meus amigos. Meu amor. Meu coração. Oh, como maravilha. Você é um grande homem. É um grande homem. É um grande homem. É um grande homem. É um grande homem que tivéssemos. Agora, sai fora daqui. Este lugar não é seguro. sai fora daqui! Sim, sim. Vamos! Um momento... Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Acho que foi um prazer. Você estava certo. Oh, esse lugar... Oh, vai ser perfeito para nós. Olá, Arthur! Ah... Miss Grimshaw! Mr. Pearson! Coloque todos no trabalho. Faça esse lugar uma casa. Ah... Ah... Eu não sei onde nós estamos, mas nós vamos fazer o melhor de nós.